A dor passará e nascerá dentro dela uma flor Que então perfumará e atrairá mais de mil léguas o beija-flor Cada lágrima que cai é cristal que brilha mais Transformar a dor em paz, o amor sempre é capaz de amanhecer de novo Pra saber começar, é preciso mergulhar No fundo do coração, se abrir pra imensidão Que encontrará repouso, a dor passará e nascerá dentro dela uma flor Que então perfumará e atrairá mais de mil léguas o beija-flor Cada lágrima que cai é cristal que brilha mais Transformar a dor em paz, o amor sempre é capaz de amanhecer de novo Pra saber começar, é preciso mergulhar No fundo do coração, se abrir pra imensidão Que encontrará repouso, a dor passará e nascerá dentro dela uma flor No fundo do coração, se abrir pra imensidão No fundo do coração, se abrir pra imensidão Obrigado.